Olá, bem-vindos ao FMP News, o jornal semanal da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu sou Fernando Zanuso, jornalista e acadêmico do sexto semestre da graduação em Direito. São destaques desta edição. Inscrições para o vestibular de dezembro seguem abertas. Provas do G2 corrigidas devem ser retiradas no setor de atendimento. Comemoração de 40 anos da FMP é marcada por evento internacional. O professor Randel Dias é reeleito vice-presidente da Associação Mundial de Justiça Constitucional. A FMP está com inscrições abertas para o vestibular até o dia 13 de dezembro. A prova online será no dia 14. Espalha notícia para quem ainda não se inscreveu e deseja estudar na melhor faculdade privada de Direito do Estado. Também é possível ingressar por transferência e como diplomado. Detalhes no site fmp.edu.br barra vestibular. Um aviso da assessoria acadêmica para quem quer conferir as provas do G2. Os testes corrigidos devem ser retirados no setor de atendimento, no sétimo andar. A retirada é das 7h45 às 21h30, de segunda a sexta, até o dia 21 de dezembro. A partir do dia 2 de janeiro até o dia 15, a entrega ocorrerá das 8h30 às 18h30. Depois deste prazo, as provas serão descartadas. No dia 4 de dezembro foi realizada a nona edição do Natal Gigante, a festa de Natal dos Acolhidos no Estádio Beira Rio. O evento, organizado pelo Ministério Público, é destinado às crianças e adolescentes do Programa de Acolhimento Institucional da Capital e dos Projetos Sociais do Clube. A FMP, mais uma vez, foi uma das apoiadoras, levando uma equipe composta por mais de 30 alunos e profissionais do Núcleo de Práticas Jurídicas, entre outros colaboradores. O apoio da Escola Esperou, do Ministério Público, é muito importante vocês abriando a nossa festa e a gente se sente confortável de ter a escola ao nosso lado. Muito obrigada à administração da FMP, obrigado a todos os participantes e é uma alegria imensa o nosso projeto Conhecendo o Acolhimento Institucional, que oportuniza que os estudantes conheçam este público de crianças e adolescentes do acolhimento. Muito obrigada, FMP. Feliz Natal a todos. Os 40 anos de existência da FMP foram comemorados com o evento internacional Direitos Humanos em Tempos de Crise, Análises e Repercussões. A comemoração foi prestigiada por dezenas de estudantes da graduação, da pós-graduação, advogados e autoridades no auditório da FMP. A abertura teve discursos do presidente, doutor Fábio Roques Mardelotto, do diretor da Faculdade de Direito, doutor Mauro Luiz Silva de Souza, da coordenadora do curso de graduação, doutora Josiane Schuch, do procurador-geral de Justiça, doutor Alexandre Saltz, e do presidente da Associação do Ministério Público, João Ricardo Santos Tavares. Todos exaltaram o papel relevante da FMP na formação de juristas, promotores, magistrados e advogados nas últimas quatro décadas. Nos dias 23, 24 e 25 de novembro, o professor Randel Dias participou do 6º Congresso Mundial da Justiça Constitucional em Santo Domingo, na República Dominicana, apresentando trabalho fruto de pesquisa desenvolvida com o mestrando Felipe Dutra de Freitas, no PPGD da FMP. O evento aconteceu na Universidade Autônoma de Santo Domingo, a mais antiga da América, fundada em 1538, através de bula expedida pelo Papa Paulo III. Durante o Congresso, o professor Randel foi reeleito vice-presidente para a América do Sul, BN 2023-2025, juntamente com o doutor Paul Henrique Franco Zamora, presidente do Tribunal Constitucional Plurinacional da Bolívia. A Associação Mundial de Justiça Constitucional foi fundada em 2011 por juristas de vários países que estavam reunidos na cidade de Medellín, na Colômbia, para um congresso promovido pela Associação Colombiana de Direito Processual Constitucional. O primeiro congresso mundial de justiça constitucional promovido por essa nova entidade aconteceu em 2013, na Cidade do México. Dois anos depois, o segundo congresso mundial aconteceu na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Em 2017, o terceiro congresso aconteceu na mais antiga universidade do mundo, na Universidade de Bolonha, na Itália. E em 2019, o quarto congresso mundial de justiça constitucional aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, numa organização conjunta da FMP com a Associação Mundial de Justiça Constitucional. Em 2021, em razão da pandemia, o quinto congresso aconteceu remotamente, tendo sido organizado pela Universidade Católica Nuestra Senhora de la Assunción, Campos Itapuã, do Paraguai. E, finalmente, nesse ano, o sexto congresso mundial de justiça constitucional aconteceu na República Dominicana, em Santo Domingo, na Universidade Autônoma de Santo Domingo, a mais antiga da América, fundada em 1538. Para mim, como brasileiro e como professor da FMP, é um orgulho ser vice-presidente para a América do Sul da Associação Mundial de Justiça Constitucional, juntamente com o professor Paul Franco Zamora, o atual presidente do Tribunal Constitucional da Bolívia. As professoras Thais Rodrigues e Renata Dota reuniram as turmas de Psicologia e Sociologia Jurídica na quinta-feira, dia 30 de novembro, no Tribunal Didático. O encontro interdisciplinar encerrou o semestre antes das provas finais. A convidada foi a acadêmica da FMP, doutora Angelita Maria Ferreira Machado Rios, que falou sobre a violência contra a mulher nos diferentes estágios do ciclo vital. A FMP entregou os presentes arrecadados na campanha de Natal à Fundação Pão dos Pobres nesta quarta-feira, 6 de dezembro. Alunos e membros adotaram a tradicional cartinha do Papai Noel e beneficiaram internos da instituição. Obrigado a todos e todas pela colaboração. Estão abertas as inscrições ao curso preparatório para o 39º Exame da Ordem, segunda fase. Serão aulas híbridas com duração de três horas cada encontro e início previsto para janeiro. Informações no site da FMP. Antes do encerramento, sugerimos aos acadêmicos conferirem a agenda de eventos no site da FMP em busca de horas complementares. O FMP News fica por aqui. Retornaremos na semana que vem. Bons estudos para o G2 e torcemos para que ninguém fique em G3. Bom fim de semana! Tchau! 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 Amém.